Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 26 de abril. Está começando agora mais uma edição ao vivo do programa Conecta. Vamos falar agora sobre o que vai acontecer ao longo dessa semana e tem muito evento para acontecer, né Gisele? Exatamente. A gente já começa com uma atividade que começa daqui a pouquinho, às duas horas da tarde. Haverá uma reunião da Comissão de Economia com transmissão ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa e em debate estará a exploração do carvão mineral em Santa Catarina e a possibilidade de fechamento de uma usina termoelétrica que fica em Capiveri de Baixo, na região sul do estado, no município de... Fica em Capiveri de Baixo, é a usina termoelétrica Jorge Lacerda, fica em Capiveri de Baixo, pertinho de Tubarão. Exatamente. Esse debate foi proposto pela deputada Ada de Luca, do MDB. Ela quer saber como é que vai funcionar esse estudo, porque esse ano o Ministério de Minas e Energia constituiu, formou um grupo de trabalho, foi instalado por meio de uma portaria em 4 de janeiro de 2021 para fazer esse estudo sobre a exploração do carvão mineral e sobre a possibilidade de fechamento da usina Jorge Lacerda. Então, esse grupo, eles têm 180 dias para concluir essas análises e a deputada, então, quer saber com esse grupo como é que estão sendo conduzidos esses estudos, né? Ficar mais a par, levantar informações e, por isso, essa reunião deve contar com a participação de representantes do Ministério de Minas e Energia. Como a gente falou, a reunião começa daqui a pouquinho, às duas horas da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela TV, pelo nosso YouTube e a gente também vai trazer nos nossos veículos matéria completa falando sobre os encaminhamentos dessa reunião, né? Isso aí mesmo. É um assunto que preocupa bastante os municípios da região, que era conhecida como a região carbonífera, no sul do estado, porque é toda uma história envolvendo essa usina, né? Essa usina, ela já existe há 55 anos lá na região e ela foi privatizada em 1997 e hoje ela pertence à End Brasil Energia, que é uma empresa que pertence à End, que é uma mundial, né? Que tem sede na França e na Bélgica e essa End Brasil, ela tem 31 plantas aqui no Brasil e uma delas é a Jorge Lacerda. E o que que acontece, né? A controladora definiu que ela queria adotar novas estratégias, adotando, assim, investimentos em fontes renováveis. Daí eles decidiram, então, desativar ou vender, né? Eles estavam tentando vender há um tempo já, como eles não conseguiram vender, eles estão tentando agora, pensando em desativar essa usina. Tem até um plano de desativação em três etapas, uma primeira etapa seria agora em dezembro desse ano, uma segunda etapa em dezembro de 2023 e a terceira e última etapa em dezembro de 2025. Por que que preocupa o pessoal lá? Atualmente são aproximadamente 20 mil empregos diretos relacionados à usina e a economia de vários municípios ali da região depende da cadeia mineradora. São eles que fornecem o carvão para a usina. Ou seja, é um assunto que merece realmente atenção aqui do Legislativo, né? E ser amplamente debatido antes que essas ações sejam concretizadas, né, Delú? Exatamente. E na quarta-feira, 9h15 da manhã, também teremos uma outra reunião, uma audiência pública agora da Comissão de Segurança. Exatamente. Sobre segurança no trabalho. Exatamente. O que acontece? Esse mês é considerado o mês Abril Verde, que trata da conscientização sobre segurança no trabalho. Então, o deputado Nildir Sareta, que é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, ele propôs a realização dessa audiência pública, inclusive em homenagem às vítimas, aos trabalhadores que já perderam a sua vida no exercício das atividades, né? Então, nesta quarta-feira, será realizada a audiência pública, com início às 9h15, é um pouquinho depois da comissão. A comissão vai abrir a reunião às 9h, vai fazer a deliberação de alguns projetos e, em seguida, abre essa audiência pública. E o que a gente já apurou, né, a gente até produziu matéria chamando para esse evento os nossos canais, é com relação a registros de acidentes no trabalho, principalmente agora, nesse período de pandemia. Nós fizemos um contato com o Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina e a informação é de que, desde março, de 17 de março de 2020 a 15 de março deste ano, já foram contabilizadas 1.380 denúncias relacionadas ao coronavírus. Em todo o Brasil, essas denúncias chegam a 40 mil relacionadas principalmente à falta de medidas de segurança no ambiente laboral para evitar o contágio em massa. Então, esse mês de conscientização, principalmente, é em função da pandemia, né? O que o Ministério alerta é para que as empresas sigam os protocolos, façam monitoramento dos funcionários e para que sejam tomadas essas medidas, né, de distanciamento, de higienização das mãos e de uso de máscara, né? Enfim, o foco agora na campanha desse ano é com relação a esse período de pandemia. E, então, essa audiência pública reforça a importância de trabalhar, de debater esse tema nesse ano atípico, né? E depois vai estar tudo publicado nas redes sociais do Parlamento, nos nossos canais digitais, também na TVA, na agência e na Rádio A.L. E agora a gente tem a participação das nossas redes sociais. Monique está aqui com a gente. Qual é o destaque hoje, Monique? Boa tarde, Deluana, Giciele. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos dar um giro aí nas redes sociais. Hoje, no nosso quadro, Deputado na Rede, o destaque é o deputado Jair Mioto, do PSC. Ele, que é da região oeste, está em seu primeiro mandato. Fez um post ali no seu Instagram, que é arrobajairmioto, falando sobre um projeto de lei que trata da telemedicina, que é uma prática que já tem sido utilizada em alguns municípios do Estado e tem demonstrado resultados satisfatórios aí, principalmente, durante a pandemia do coronavírus. Então, o deputado pretende regulamentar essa prática para todo o Estado. Se você tem interesse no assunto, te convido a ir lá, na página do deputado Jair Mioto no Instagram, que é arrobajairmioto, e interagir com o deputado, deixar suas dúvidas, comentários e participar. Perfeito, obrigada, Monique. Muito obrigada. Hoje, Ciel, a gente tem vários deputados também que vão participar dessa comissão mista, que vai elaborar um anteprojeto para definir mudanças no plano de carreira do magistério aqui em Santa Catarina, né? Já foram indicados os sete deputados, inclusive, né? Exatamente, é uma comissão mista. Os deputados foram indicados na semana passada. São deputados indicados pelas comissões de educação, de finanças e de trabalho e que terão agora a função de debater e construir esse anteprojeto de lei que vai propor mudanças, alteração no plano de cargos e salários do magistério. Então, é um projeto de lei que deve ser encaminhado para o executivo. O executivo elabora oficialmente a proposta e encaminha de volta aqui para o parlamento para que seja deliberada e aprovada, né? Então, esse grupo vai ter 60 dias para debater e construir esse anteprojeto. E eu só vou adiantar quem vai integrar aqui a comissão, essa comissão mista. Nós vamos ter, além da Luciane Carminati, que é a proponente, os deputados Vicente Caropreso, Fernando Kreling, Ana Campagnolo, Jerry Comper, Fabiano Dalluz e Sargento Lima. E aí, antes da elaboração desse projeto, o que eles querem fazer? Querem chamar os representantes, tanto da Secretaria de Estado da Educação, do sindicato que representa a categoria, economistas, juristas, analistas do Tribunal de Contas, para que essa proposta seja realmente muito bem endossada, muito bem construída, com a participação efetiva de todos os agentes importantes nesse processo, para que aí, então, seja construído esse projeto e deliberado, de acordo com também o interesse da categoria. O que eles querem fazer a todas, né? A categoria quanto do governo. Monique, a gente tem uma outra participação das redes sociais agora, em relação à economia de Santa Catarina, é isso? Exato. Também sobre a Covid-19, que continua sendo aí um assunto em destaque na Assembleia Legislativa e nas redes sociais. Nós separamos para vocês um post aí nas nossas redes sociais, que fala sobre os quase 30 projetos que foram apresentados durante a pandemia para tentar atenuar os prejuízos econômicos que as medidas restritivas trouxeram para diversos setores de Santa Catarina. Foram matérias feitas por todos os veículos aqui da Diretoria de Comunicação, TV, agência, rádio e redes sociais. E vocês podem conhecer todos os detalhes desse projeto lá no nosso post. Temos o link, mais informações. Então, convido vocês para irem lá nas nossas redes, e curtir, comentar, compartilhar e fazer parte dessa grande rede democrática que nós temos nas nossas redes sociais e está aberta para todos participarem. Monique, muito obrigada. Reporçando, então, que toda a agenda da Assembleia Legislativa, também todos os projetos que estão em análise, todas as reportagens que a gente produz, tudo está na internet e pode ser acessado por vocês a qualquer momento. Muito obrigada. O Conecta vai ficando por aqui. O Conecta vai ficando por aqui.